Música Os festivais de cinema são considerados vitrines para os filmes. Aqui no Brasil, um deles chegou a 46 anos e manteve a fama de politizado e crítico. É o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Música Um filme brasileiro alcança uma marca jamais imaginada no cinema nacional. 11 milhões de espectadores. Tropa de Elite 2. Depois que eu entrei na Secretaria de Segurança, o pop passou a ter 16 equipes táticas. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. O filme faz parte de uma safra que começou a aparecer nos anos 90 e que ficou conhecida como a retomada do cinema nacional. Novos realizadores com visão comercial agora buscam lucro para estabelecer uma indústria cinematográfica de fato no Brasil. Você é bem corajoso mesmo, vai ficar com metade da grana. Pena que você não vai sustituir. Mas até chegar a esse patamar, o cinema nacional teve um desenvolvimento lento. As primeiras empresas que produziram filmes aqui só começaram a surgir em 1930. Mas logo de cara revelaram talentos principalmente cômicos. Um deles, Oscarito. Passado o período das chanchadas, veio o boom do cinema novo. O Marco foi um filme que fez carreira internacional. Chegou a ganhar a palma de ouro no Festival de Cannes, o pagador de promessas. O homenzinho virou para mim e gritou. Corre, homem de Deus, vai buscar mais bosta de vaca, senão ele morre. E o sangue estancou? Na hora, pois é um santo remédio. E assim, muitos filmes ganharam boa repercussão a partir da exibição em festivais de cinema. Para o diretor Jorge Bodansky, o festival... É o que dá visibilidade ao filme. Então, o filme começa num festival. Assim que se começa a mostrar um filme. Se o filme repercute no festival, isso vai ser essencial depois para a eventual distribuição desse filme. Então, o filme é marcado, ele é cotado. É como se fosse, vamos dizer, um leilão. Quer dizer, é um momento, é a hora da verdade de um filme. Bate ou não bate. E a oportunidade para mostrar o que a gente anda fazendo no audiovisual é o que não falta. Existem muitos festivais. Mas vamos aqui falar do mais antigo deles, que chegou ao 46º ano. O Festival de Brasília, no cinema brasileiro. Então, Tereza, quando eu for, deixa eu ver, o Aldir Blanc. 50 filmes no currículo, um veterano do cinema, que inclusive já foi apresentador no Festival de Brasília. Eu acho a referência primeira do nosso cinema, em termos de festivais, em termos de discussão, debate, avaliação do panorama, diagnóstico de possibilidades, tanto de produção quanto de distribuição, quanto de realização, de temática. Aqui nós estamos indo no centro, né? De discussão, as possibilidades dos mecanismos de incentivo. Há 46 anos, Brasília está com o pé firme na positividade do cinema brasileiro. E está de volta quem nasceu para o público aqui em Brasília. Você conhece, é claro, o poeta, cantor e ator, Gero Camilo, não é? Antes eu quero fazer um brinde. E é o nosso doutor. Aê, doutor! Porque com a medicina que esse homem ensinou, eu vou sair daqui, montar meu próprio consultório e atender meus pacientes. Mostra pra ele o Sossega Leão. Foi aqui no Festival de Brasília, no ano de 2000. Laís Bodansky, com o Bicho de Sete Cabeças, veio para o festival. E eu lembro que na época eu não tinha nem dinheiro. Eu estava começando a minha carreira de ator. Eu tinha acabado de me formar na USP, na Escola de Arte Dramática. Um amigo falou assim, não, eu vou te dar as passagens, você vai nesse festival. Claro, o seu primeiro festival é importante que você esteja presente. Me deu essas passagens, eu vim. E saí daqui vitorioso com o prêmio de melhor ator quadrujante. Um prêmio que tinha dinheiro. Eu tenho o Festival de Brasília como um festival ainda mais importante do Brasil. Ainda que eu digo porque ainda bem que tem outros surgindo e crescendo. Como por exemplo do Rio. Eu sou carioca, tenho o maior orgulho do Festival do Rio. Mas o Festival de Brasília sempre foi conhecido como um festival que prioriza a discussão, o debate. Um festival puro, digamos assim. É essa a ideia que eu tenho. Um festival onde só o que interessa é cinema. Interesse despertado não só para quem já é velho conhecido no festival, mas também para os estreantes. A jornalista e agora diretora Soraya Vilela levou uma boa impressão do festival. Já participei de muitos festivais fora do Brasil, mas realmente frequentei muito pouco os festivais brasileiros. E estou achando uma atmosfera super agradável. E um prazer enorme estar aqui, uma plataforma de visibilidade também dentro dos festivais brasileiros. E veja só, foi graças a um festival, o de Brasília, Jorge Bodansky recorda, que o filme dele pôde ser visto pelo público. Pega as tuas coisas. Pega as tuas coisas para quê? Pega os teus trecos, vai ficar aí. Em 1980, exatamente, o meu filme Irassema, que na época estava censurado, foi liberado pela censura a partir do convite que eu obtive aqui no Festival de Brasília e desibir o filme. Episódio que mostra a força política de eventos como esse. O perigo é estar à mercê da mudança, como aconteceu com um dos mais novos festivais de cinema do país, da cidade de Paulínia, que despontava como polo cinematográfico no Brasil. Lá o festival acabou, mas o de Brasília está protegido. Foi tombado como patrimônio imaterial cultural do Distrito Federal pelo decreto número 27.930, de 8 de maio de 2007. É uma forma de você preservar este festival. Você sabe, a cada ano tem mudanças de políticas, mudanças de secretários, de governadores. O que aconteceu em Paulínia, nesses últimos anos, é uma prova disso, né? É um festival importante, um polo que foi criado, que foi gerado, mas que não foi legalizado, não foi tombado. Então, entrou uma outra gestão que achou que o festival não tinha essa importância. O recorto do festival era melhor construir casas populares, que foi o que ele fez, né? Quer dizer, eu não tinha uma visão cultural, uma visão política. Nem só de exibição de filmes e premiações é feito o festival. Quem acompanhou o evento teve a chance de debater o presente e o futuro do cinema nacional e até produzir filmes. Nascido e criado no circo. Quando a gente soube que ele tomou conta de lá, não estava o de real, mas... Esse arquivo foi um arquivo muito dificilmente montado, na verdade. Esqueça o blá-blá-blá das intermináveis coletivas de imprensa com atores e diretores. No Festival de Brasília, o espaço sempre é para o debate. Na manhã seguinte à exibição do longa-metragem, que faz parte da mostra competitiva, lá está a equipe, pronta para dar explicações. Ouvir e discutir democraticamente. O seu filme teve uma mini falha no som, exatamente numa cena musical. Eu quero saber exatamente o que você pensou nesse momento. Eu tive a experiência de ter uma falha, o 5.1 sumiu, ficou 2.0, o filme, que é um filme sobre música. O espaço de reflexão sobre a produção cinematográfica no Brasil, talvez seja a característica mais marcante do Festival de Brasília. O que são os debates, os seminários? É para refletir sobre o cinema. Ver o filme numa tela grande, dentro do Cine Brasília ou da Vila Lobos, é um prazer, é um entretenimento e também é bom que se leve à reflexão. E a função desses debates é discutir o projeto estético desses filmes, como é que eles foram concebidos, o que o diretor fez para inovar a linguagem do cinema e para passar a sua mensagem com mais eficiência e competência. É uma espécie de busca de diálogo na hora com o que está sendo visto. Isso é muito importante. Isso, inclusive, está refletido tanto nos debates que acontecem no festival, quanto na relação direta com o simples público que chega para ver. Escrever uma história, filmar, editar e colocar o som. Quem participou das oficinas foi surpreendido com uma novidade este ano. É uma dinâmica bem interessante. A gente tem a oficina de trilha sonora, oficina de roteiro, oficina de direção e oficina de finalização digital. Então o pessoal do roteiro está construindo o roteiro, que vai ser trabalhado com o pessoal da direção e depois vai ser finalizado pelos alunos da finalização e a trilha sonora que vai trabalhar junto com o pessoal da finalização, fechando esses pequenos filmes que a gente vai ter. Nós fomos atrás dos oficineiros para entender esse processo de produção. Encontramos o músico do quarteto Boca Livre, David Tigel. Ele é professor de trilha sonora e responsável pela música de um novo filme, que não integrou o festival, mas que já está em cartaz nos cinemas. É a comédia Casa da Mãe Joana 2. E é nesse momento crucial que se abre um portal. Pode ser hoje. É que eu tenho justiça de falar com a Dolores. Vamos ler os roteiros que a turma de roteiro produziu para começar a ter ideias de fazer aquilo que eles vão aprender hoje para o cinema. Então eu espero que eles se interessem, que eles contribuam, que eles não acham que eles vêm aqui só para tocar. Porque eles não vêm aqui só para tocar, eles vêm para compor uma música de um filme que tem um roteiro, que tem uma direção e que vai ser montado. Entendeu o que eu estou dizendo? A diferença é muito grande. O diretor Jorge Bodansky, que em outras edições já competiu e também foi do júri oficial, desta vez participou como oficineiro. Normalmente as pessoas que se inscrevem nessas oficinas são pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho. Eles querem uma complementação, uma informação a partir dos nomes dos oficineiros. Todas as turmas vão trabalhar juntos. A oficina de roteiro começou ontem, se adiantou um dia justamente para que a oficina de direção e as outras duas já comecem com um pré-roteiro. Nós vamos receber hoje um esboço de roteiro e a gente vai trabalhar em cima disso, vai ensinar os alunos a fazer um trabalho em cima de um roteiro. Como tudo começa no roteiro do filme, a gente acompanhou uma aula para entender. O oficineiro foi o escritor e roteirista Marcos Aurélio Pimenta. Ele estava meio tímido para falar com a nossa equipe. A gente respeita, porque sabe que quem escreve é assim mesmo, viu? Não gosta mesmo de aparecer. Mas a assessora, a esposa dele, a jornalista Marcia Pimenta, explicou direitinho. O curso de roteiro você aprende as várias fases para montar um roteiro. Você começa com o argumento, aí onde você vai desenvolver uma história, onde você vai dizer o que é a história que você vai fazer. Aí depois você passa por uma escaleta, onde você vai distribuir por lugar, por situação, por cena, o que vai fazer. E assim você vai desenvolvendo até você ter um roteiro completo, que é aquele que vai para a mão do diretor oficialmente e que vai ser desenvolvido com os atores, escolha de cenas, produção e tudo mais. Ana Flávia, que se formou em audiovisual, veio em busca de especialização em criar roteiros, algo que ela gosta muito de fazer. Eu gosto de escrever porque eu acho que é a maneira que eu tenho de contar histórias. Eu não sou muito da literatura, então não é essa minha mídia. Eu gosto muito de ver histórias prontas no cinema, mas eu prefiro ficar na parte de trás das câmeras, então acho que é uma boa maneira de eu contar histórias pras pessoas fazendo roteiros. Rômulo também participou intensamente. Ele é jornalista há mais de 25 anos, tem facilidade em escrever e decidiu investir na nova área. Eu sempre escrevi alguma coisa, mas em casa, e desde o tempo lá guardadinho no computador, nunca parti para o fazer diretamente do cinema. Sempre tive muito contato com o cinema como espectador, mas o fazer cinematográfico é a primeira vez que eu estou experimentando. Em cada um dos quatro grupos, a criação foi coletiva. Eu não resisti e acabei invadindo a conversa para saber como se dá todo esse processo na prática. É difícil fazer isso, quer dizer, pensar coletivamente, colocar isso no papel, principalmente concretizar coletivamente, é difícil porque às vezes pode ter alguma divergência, alguma coisa assim? Difícil não, é bem divertido. É bem criativo nesse grupo. É bem divertido. Mas eu vejo que isso é um desafio, né? Um desafio positivo, muito bom. É um desafio, né? É um desafio, mas é divertido. Até porque, invariavelmente, a coisa vai para um outro lado, diferente do que se havia pensado, né? Foram 15 horas de noções básicas sobre o roteiro de cinema e TV, que deram início à produção de quatro curtas-metragens. Um deles é este aí, o curta-metragem, que ganhou o título de Bom Dia. Veja só um trechinho do que os alunos das oficinas aprontaram. O Cine Brasília, reformado, recebeu de volta o Festival de Cinema. Você vai saber agora o que aconteceu este ano e ainda conhecer os vencedores da Mostra Competitiva. Um dos poucos cinemas de rua que restaram no país é este aí, o Cine Brasília, agora reformado. É um prédio que remete à história do cinema brasileiro por causa do festival que é o mais antigo do país. Ganhou adequações quanto à segurança e à acessibilidade, que é uma determinação legal para os prédios públicos, prevista na Lei 10.098, de 2000. Ela estabelece as normas gerais para dar condições de acesso a pessoas que não podem andar ou que têm dificuldade de locomoção. Internamente, para nós, é maravilhoso voltarmos ao Cine Brasília restaurado, reformado, com acessibilidade para cegos, surdos, com piso tátil, com rampas de acesso, com banheiros também para cadeirantes. No interior da sala, há 632 lugares. As poltronas foram trocadas e, de acordo com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, também é novo o que não pode ser visto pelo público, o sistema elétrico. A tela é mais moderna e dá possibilidade de exibição com a tecnologia 3D. Mas ainda falta o equipamento. Além da mostra competitiva à noite, este ano teve o Festivalzinho, que exibiu filmes para estudantes das escolas do DF. Houve ainda as exibições paralelas dos filmes em cidades como Taguatinga, Ceilândia e Guará. E a mostra de filmes só de Brasília. O festival, que durou oito dias, custou cerca de 4 milhões de reais. Parte do dinheiro vem de recursos públicos e a outra de patrocinadores. Tapete vermelho estendido para mais uma noite de gala do Cinema Nacional. 30 filmes na mostra competitiva, curtas, longas, documentário, ficção e animação. E as polêmicas do Festival de Brasília. O caminho do bem O caminho do bem Uma das polêmicas é que o filme deve ser inédito para que possa concorrer. Quem reclama diz que essa regra dificulta a carreira de filmes já exibidos em outros festivais. Se eu for agora, por exemplo, escrever o outro sertão em algum festival que exija um ineditismo, realmente vai me incomodar. Mas acho que é a mesma coisa da segmentação. São detalhes da concepção de um evento, que provavelmente por questões publicitárias, de marketing, até mesmo de fomento para a existência do próprio festival, talvez sejam pertinentes. Motivo de crítica este ano também foi a separação de linguagens que chegam no mesmo formato, longa-metragem. Ficção e documentário foram separados na mostra competitiva. Mas há quem concorde com isso. Os documentários necessitam realmente de atenção. O Brasil ficou mais de 20 anos sem falar nada, um país desse tamanho, com essa diversidade. As pessoas têm que falar mesmo. Então tem que proteger o que as pessoas vão falar. Além disso, os documentários têm trazido novas perspectivas, inclusive estéticas, e que são muito importantes, além do cinema de ficção. Então acho que se o Festival de Brasília encontra essa segmentação como sua solução, eu tenho certeza absoluta que isso é bom. E enriquece também ter duas mostras, porque seis filmes concorrendo. Geralmente eram, às vezes, um documentário para cinco ficção, sabe? Ou dois documentários para quatro ficção. E raramente um documentário ganhava um prêmio de melhor filme. Por mais qualificado que ele fosse, o prêmio de melhor filme sempre ia para a ficção, né? Era uma tendência das comissões julgadoras. E a gente pensou, foi uma proposta, vamos experimentar, fazer essa distinção, essa separação. O público do festival é uma atração à parte, crítico. Olha, ele é, historicamente, o público mais participante dos festivais. Se diz que ele é muito politizado, que ele protesta, que ele dá vaia, já deu vaia na Cláudia Raia. Então ele tem uma história muito vistosa, né? Hoje, esse público continua vindo, majoritariamente universitário, né? Um público que gosta de debate, que gosta de emitir opiniões, aplaude, vaia. É fundamental, eu acho, inclusive, porque é importante que haja esse teor da paixão na arte, né? Sem isso não se faz arte. Então, e isso é de uma forma saudável também. Você vê que não é algo, não é que o público responde de uma forma puramente agressiva, não. São mais ou menos os dois lados da mesma moeda. Por ser um público interessado, conhecedor, presente, é um público também muito crítico. O festival de Brasília tem essa fama, tipo, se não gostarem, eles vaiam. O que, para o ator, é uma coisa bem assustadora. Ao mesmo tempo, tem outro lado. É um público que comparece, é um público que entende. E olha que o público entende mesmo. A gente vai ouvir aqui as pessoas que estão na fila para saber a opinião delas sobre os filmes que estão na mostra. Tudo bem? Tudo bem. Tem alguma preferência de algum filme, assim, que acha que vai ser vencedor do festival? Bom, eu estou com muita expectativa no filme do Rosenberg Cariri. Ele sempre faz filmes ótimos, então eu estou com muita expectativa em relação ao filme dele. O cinema brasileiro tem uma grande dificuldade de distribuição nos cinemas nacionais, nas salas de cinema, né? Há uma invasão muito grande de filmes estrangeiros de péssima qualidade. Então, é preciso mudar essa lógica. Preciso que tenha uma política também de distribuição dos filmes nas salas no Brasil inteiro. Na exibição do longa Os Pobres Diabos, do cineasta Rosenberg Cariri, houve um problema na projeção. O filme foi exibido em outro dia. Este ano foram inscritos 480 filmes, mas apenas 30 foram selecionados. Os filmes, quando se inscrevem para a seleção, eles já estão concorrendo a uma licitação pública, né? É como se você estivesse entrando na lei 866, que se fala, né? E aí, a partir do momento que é licitado, que esses filmes são selecionados, né? Aí vem a parte da competição, né? Que é justamente essa fase agora que dá mostra competitiva. Então, é tudo dentro de uma formatação legal que tem, obrigatoriamente, uma burocracia administrativa que a gente tem que acompanhar. 14 profissionais do cinema selecionaram 30 concorrentes. 12 pessoas do júri oficial definiram os vencedores das categorias, que levariam para casa o prêmio de 700 mil reais no total e o troféu candango. Mas também teve júri popular. Aqui no festival, o público tem voz, tem vez. Quem compra o ingresso, entra na fila para poder ter acesso à sala de cinema. Mas antes de entrar, recebe uma cédula de votação para escolher o filme que mais gostar. E aí, é só colocar aqui, na urna do júri popular. E o público elegeu o longa Os Pobres Diabos como o melhor do festival este ano. É um filme de baixo orçamento, mas eu contei com tesouro. Esse tesouro é humano, né? Quem? O elenco, um bom elenco que se juntou. O Chico, o Gério, a Silvia Buarque, o Everaldo Pontes, a Zé Zita Martos, a Sâmia Pittencourt, né? E todo um pessoal de circo que chegou junto, né? E uma equipe aguerrida, cúmplice e apaixonada. A situação do cinema brasileiro na exibição vive um momento muito difícil, né? Porque as salas estão praticamente restritas ao Shop Center, né? E os espaços de cinema de arte, ou de um cinema cultural, ou de um cinema mais crítico, eles estão cada vez mais reduzidos, né? Mas que vamos lutar muito para que seja exibido e que encontre o seu público. Estou dizendo e repito. Se as coisas não melhorarem, eu vou largar. O júri oficial elegeu o melhor longa-metragem, Exilados do Vulcão, de Paula Gaitan. Foram eleitos ainda o curta de ficção, Lição de Esqui, e o curta documentário Contos da Maré. Aí na época disseram que ele era o pai do porco. Os jurados do festival escolheram como melhor longa-documentário o Mestre e o Divino, de Tiago Campos, que mostra o trabalho de um cineasta alemão e do jovem diretor chavante Divino Sereo Arru. A primeira experiência com o vídeo foi do irmão dele. E ele me falava, experimente agora, tira a fita e coloca no vídeo. Eu tiro e coloco, aí comecei. Disse aí na hora. Eu estou emocionado, sabe? Porque a vida não fica no mesmo lugar. A vida sempre muda. Então naquela época eu sofria muito. Eu sofria, sabe? Inventava fazer uma projeção para os velhos da aldeia. Eu inventava editar, sabe? Eu fazia tudo o que eu quero. Então, essa história que vai contar é uma... É uma marca da minha vida. Em 2008, eu fiz um filme com o Divino Tzereo Arru sobre um ritual chavante que há muitos anos não acontece mais. Ele me falou dos filmes de Adalberto Heide. Esse missionário alemão, também conhecido como Mestre Adalberto, ou Tzã Amri, filmou o ritual nos anos 60. O Repórter Justiça fica por aqui. Participe do nosso programa. Envie uma sugestão de reportagem para a gente. Anote aí o e-mail. Repórter Justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto